A economia muda na velocidade da luz, e a eficiência e eficácia na gestão de frota é fator crucial de sucesso. Como economista, eu sei da importância de fazer a escolha certa, e que os pneus são fator de alta relevância no custo do transporte. Para ter os melhores resultados, você precisa usar as bandas de recapagem da Tipler, sinônimo de alta qualidade, segurança nas estradas e, acima de tudo, entregam o maior rendimento quilométrico para a sua frota. Afinal, rendimento quilométrico significa mais economia e mais performance nos resultados da empresa. Você tem à disposição mais de 90 concessionários Tipler, espalhados por todo o Brasil e América Latina. Equipes qualificadas, com estrutura para lhe oferecer o que há de mais avançado em recapagem de pneus. São dezenas de opções de bandas de tração, lisas ou mistas. E claro, para todo tipo de terreno. Rodoviários, regionais, urbanos, fora de estrada, mistos e industriais. Para você investir de forma eficiente e obter o máximo rendimento. De economista para frotistas e transportadores. Eu recomendo o Tipler. Duas listras, uma certeza, maior rendimento.